Davi, vencedor do BBB 24, enfrenta repercussões negativas após um incidente sério custar-lhe uma oportunidade de publicidade lucrativa. Após suspeitas de fraude, ele perdeu não apenas milhares de seguidores no Instagram, mas também um contrato milionário como embaixador da Esportes da Sorte. Relatos indicam que executivos da empresa ficaram insatisfeitos ao vê-lo interagindo com o cantor Márcio Vítor do Psirico em um anúncio para um concorrente direto. Davi foi rapidamente desligado do cargo, com fontes revelando que ele estava programado para receber um cachê fixo de R$ 300 mil, além de uma comissão de 20% sobre as apostas feitas através de seu link na plataforma, conforme o contrato de seis meses que foi rescindido. Márcio Vítor do Psirico em um ano de 20% sobre as apostas feitas e até a próxima.